Instinto de predador, olhar frio de animal, faixa preta na maromba, minha arte marcial 24 horas de foco, minha casa é meu ginásio, abro espaço pra eu passar, senão vai terminar enterrado Aquele que foi deixado de lado pela galera, agora distribui as cartas, artilheiro dessa guerra Meu shape radioativo, hoje chama sua atenção, se eu passar pela calçada tu muda sua direção Trabalhar que foi bem feito, nunca deixei de sonhar, antigo boa de juvante, troca o brilho de lugar Destaquei no gran finale, tipo elenco teatral, no palco da vida tu é secundário e eu sou principal Que é meu segredo, nada veio de repente, alquimistas da maromba com certeza me entendem Recebendo o julgamento da galera sem noção, mas é tudo natural, meu ponto é sensação Parceria tá fechada, minha equipe já tá formada, sem camisa, correndo, causa acidente na estrada Madrugada, enchendo a cara, eu consigo te encontrar Amigo do meu ciclo de herói do Olímpico, não dá permissão de catabolizar Nem folia de predador, tirado do dinossauro, sempre desacredito